Salve galerinha! Beleza? Sejam todos bem-vindos! E hoje nós temos um vídeo sobre o PC Engine aqui no canal. Mais especificamente sobre o Homebrew de Phantasy Star para o console da NEC. Esse Homebrew ficou em desenvolvimento por 15 anos, pessoal. E eu, como fã de Phantasy Star, nunca tinha ouvido falar dele. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu descobri o Homebrew e também mostrar um pouquinho pra vocês dele funcionando, beleza? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar aquele like, beleza? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pois aqui nós falamos muito sobre consoles retros e também sobre Homebrews, beleza? Então vamos ao que interessa! Então pessoal, tudo começou quando eu comprei esse console aqui. O PC Engine Duo, né? O console é muito bonito, galera. E eu acho que é o item mais legal da minha coleção agora. E sendo honesto com vocês, eu nunca tinha tido assim muito contato com o PC Engine. Eu tinha jogado ele uma vez no Museu do Videogame Itinerante em 2018, que foi em Itaquera, se eu não estou enganado, né? Sobre a data. Antes disso, eu só tinha testado os jogos por emuladores. E sempre ouvi dizer, né? Aquela... O pessoal falando aquela coisa. Ah, o PC Engine foi o console que desbancou o Mega Drive no Japão. Porque primeiro foi o Super Nintendo, segundo o PC Engine e terceiro o Mega Drive, né? E também por ser o console da empresa do Bomberman. Então eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha. Até que um belo dia eu estava garimpando na OLX. E aí eu vi lá. PC Engine Duo, por um preço bacana. Eu falei, caramba, baita oportunidade. Vou pegar. Aí peguei o console, ele chegou. O próximo passo foi comprar o Everdrive dele, né? Que é o Rukad. Esses cartõezinhos aqui que você coloca no console. E ele veio com um cartãozinho com 1.500 jogos. Dentre esses jogos, vieram alguns homebrews. E nessa lista, tinha 4 demos de um Phantasy Star. Aí eu fiquei bem surpreso. Falei, caramba, o que é isso? Deixa eu conferir. Pra minha surpresa, quando eu abri as demos, era super bem feito. Com gráficos bons, trilha sonora boa, sistema de batalha. Enfim, eu fiquei bem surpreso mesmo. Então, antes de mostrar o jogo completo, eu vou mostrar primeiro essas demos, né? Que vieram aqui no flashcard, beleza? Então vamos nessa. Então, pessoal, estou aqui com o console ligado, né? Com o Everdrive. Inclusive, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário pra quem quiser comprar esse Everdrive. Eu comprei pelo AliExpress, ok? Então o link vai estar no primeiro comentário. E eu vou deixar também o link das demos do Phantasy Star que veio nele. E também o jogo completo com o emulador, beleza? Então, eu vou entrar aqui na segunda pasta. E como vocês podem ver, tem várias ROMs aqui com o nome de Phantasy Star, né? Contudo, essa aqui não funcionou. Essa aqui só tem o título. Já essas aqui, elas funcionam. Sendo que elas são iguais, só que uma tem mais conteúdo que as outras, né? Que é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, estamos aqui carregando. Aí, como vocês podem ver, né? Aqui fala, essa é uma ROM não finalizada. E reparem na data, 99. Aí o título, né? Phantasy Star. Aí aqui o menuzinho. Vou entrar aqui rapidinho no jogo. E aí, ele já te joga aqui, né? Dentro de uma dungeon. E olha quantos personagens tem aqui seguindo, né? A imagem tá um pouco chiada, assim, porque eu tô convertendo, né? A V pra HDMI. Minha placa de captura não é tão boa. E aí, eu posso ir entrando aqui. Tem esse corredor. Olha que legal, pessoal. E aqui, realmente, você pode explorar, né? O mundo. Muito, muito legal mesmo. E essa demo tem praticamente isso. E também tem batalhas. Se eu entrar lá, novamente, ele vai me mostrar algumas batalhas, né? Então, eu vou até adiantar o vídeo aqui pra mostrar as batalhas pra vocês. E aí, aqui estamos, pessoal. Com uma batalha. E isso eu achei bem legal. Porque, assim, a demo, praticamente, tem todas as mecânicas, né? Do Phantasy Star. Então, bem completinho mesmo. E eu fiquei bem admirado, assim, com as animações, tudo, sabe? Tipo, tava bem adiantada, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da batalha. Ó, que legal. Dá até pra usar os itens, ó. Monomite, né? Que é pra recuperar o HP. Aqui, que eu, se eu não me engano, é a defesa. E aí, ó. Também dá pra usar magia, né? Ó, que legal, pessoal. As animações muito boas mesmo. Enfim, aí, aqui, pra vocês terem uma ideia, né? De como... De como que tava o estado dessa demo. E aí, pessoal, eu fiquei bem surpreso, né? E aí, eu falei, caramba, será que ficou só nisso? Fui pesquisar na internet, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu achei depois dessa minha surpresa aqui. Então, pessoal, depois que eu fiquei impressionado com a demo, né? Eu vim procurar na internet pra ver o que que eu achava. E, por incrível que pareça, eu achei um post do desenvolvedor e um fórum. O fórum é esse PS Cave aqui, que é um fórum dedicado ao Fantasy Star. E olha que legal isso aqui, pessoal. Ele postou isso no dia 28 de abril de 2015, às 5h40 da manhã. Então, o cara não tava nem conseguindo dormir direito, né? Querendo postar essa ronca que ele tinha feito. E aí, aqui, ele fala, né? Que ele fez o jogo pro PC Engine barra TurboGrafx, né? Que é o nome americano do console. E aí, ele falou, né? Que é um jogo que ele codificou com gameplay e história baseados na série Fantasy Star. E aí, aqui, ele diz, né? Que, apesar de estar num estado ainda beta, é possível jogar o jogo do início ao fim. E aqui, ó, o detalhe que eu achei mais chocante. Ele começou a produzir esse jogo em 1999, pessoal. Então, olha isso. Desde quando ele começou, né? Que é até a data da demo que eu tenho lá no Everdrive. Até a data de publicação, 2015, é mais do que 15 anos, pessoal. Impressionante. Lógico que, assim, eu não acho que ele, né? Fez isso direto. Ele foi fazendo no tempo livre dele, né? Conforme ia aparecendo espaço na vida do cara, ele ia codificando e fazendo o jogo. E aí, ele até brinca aqui, né? Ele fala, ah, eu vou publicar isso pra vocês antes que alguma coisa aconteça com o mundo, né? O mundo acabar. Então, bem legal, pessoal. Fiquei bem impressionado com isso. E aqui, alguns detalhes, né? O jogo, infelizmente, ele não salva no console real. Ele até salva nos consoles, né? Nas variantes que tem a bateria pra salvar. Contudo, quando o jogo salva, ele substitui tudo que tá lá. Então, eu não recomendo muito pra vocês. Porém, se você não quiser salvar, nesse jogo, se você morre em alguma batalha, você retorna da mesma dungeon. Então, se você manter o console ligado, é possível ir do início ao fim, né? Contudo, não é a melhor maneira. Já no emulador, você consegue salvar. E o jogo, pessoal, tá... muito bom. De verdade mesmo. Tipo assim, é... tudo muito bonito, sabe? Ele lembra muito o Phantasy Star 4, só que com a mecânica do Phantasy Star 2. Então, é bem legal ver, né? Como seria um Phantasy Star no PC Engine. Que, pra quem não sabe, o PC Engine é um console de 8 bits turbinado, né? Então, assim, ele produz gráficos de 16 bits, mas no core dele mesmo, ele é um console de 8 bits. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o jogo completo, né? Jogar um pouquinho pra vocês. E vocês vão se surpreender, eu tenho certeza. Então, pessoal, tô com o emulador aqui, né? Do PC Engine aberto. Vou carregar a ROM aqui. E vale lembrar pra vocês que eu vou deixar tanto o emulador, quanto o jogo completo, quantas demos, quanto o link pro Everdrive, no primeiro comentário fixado, beleza? Então, vamos carregar aqui. Phantasy Star. Olha que legal, pessoal. Aqui ele já mudou o nome do jogo, né? Watch RPG. Aqui o mesmo menu que nós temos lá na demo, né? Então, vou iniciar aqui. Aí começa com o diálogo. Vou bem rapidinho aqui, pessoal, pra não tomar muito tempo do vídeo, né? Que a ideia mesmo é mostrar pra vocês. Depois vocês testem aí, porque vale a pena. São 15 anos de trabalho nesse jogo aqui, pessoal. E olha que legal. Muito bonito, né, pessoal? Pra quem é fã de Phantasy Star, isso aqui é um prato cheio. É como se fosse um spin-off. E aí, aqui, ó. Pode interagir com qualquer coisa pra descansar. Então, vamos andando aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esse Overworld aqui tá muito bonito, pessoal. Aí batalha, né? Vamos batalhar aqui. E até a trilha sonora, pessoal. Tudo muito bem feito. As animações. Cara, coisa fina mesmo. Olha isso, pessoal. Tipo, meu. Muito top. E olha aí. A cidadezinha. Você interage com todo mundo. Né? Vai entrando aqui nas... Nas lojinhas. Conversando. Interagindo com o pessoal. Então é isso, pessoal. Ó. Realmente. Deem uma chance pra esse jogo. Porque, assim. São 15 anos de trabalho do cara. E pra quem é... Gosta de Phantasy Star. Tipo. Cara, é um prato cheio, né? Como eu já falei. Beleza, pessoal? Então, esse é o jogo. What RPG? O Phantasy Star do PC Engine. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E de verdade. Baixem o game. Vale a pena. Beleza? E, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor, deixa aquele like aí. Porque eu tô na luta. Pra conseguir os 6 mil inscritos. Beleza, pessoal? Graças a vocês. Nós chegamos até aqui. E eu tenho certeza. Que dá pra ir muito mais além. Beleza? Então, muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti